Alô, Baté! Chegou a renovação! Ricardo Bichão e Doutor Carlão! Vamos que vamos, meu povo! Agora é 28! 28 é 28, é Ricardo Bichão! 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 Junto com o Doutor Carlão, a prevenção de sozão! Agora é Ricardo Bichão! É 28! O médico do povo vai renovar a nossa marca récima! Com uma boa administração, é isso do povo que é 28! Ele acredita nesse grande desafio! Ricardo Bichão! Ricardo Bichão! É um grande vencedor! Com dignidade e inteligência, vai governar pra toda a população! Ricardo Bichão é 28, está na ponta de sozão! Vai ser o prefeito da cultura matéria! Vamos, meu povo! Vinte e oito é 28, é Ricardo Bichão! Vinte e oito é 28, é Ricardo Bichão! Vinte e oito é 28, é Ricardo Bichão! Junto com o Doutor Carlão! A prevenção de sozão! Vinte e oito é 28, é Ricardo Bichão! Agora é Ricardo Bichão! É Ricardo Bichão! Vinte e oito é 28, é Ricardo Bichão! Junto com o Doutor Carlão! Pode acreditar! Pode acreditar, meu povo! É 28! Alô, Ricardo! Alô, Carlão! Estamos juntos com vocês!